E galera, seguinte, estamos aqui jovens para mais um vídeo da nossa série de Ultimate Team. Saíram os Tots da PL, galera, e a gente vai atrás deles, tá, caras? Olha só, vamos dar uma olhadinha nos três melhores. Saiu Cristiano Ronaldo Tots, caras. Os três que mais me chamaram a atenção foi o Cristiano Ronaldo Tots, foi o Saladinha, Mohamed Salah também veio com uma carta insana, tá? Eu vou fazer uma análise mais com a galera aqui na live. Lembrando que eu faço live todo dia aqui no YouTube à noite, tá? Então fica aí com o teu calendário anotado. Menos na quarta-feira, que é certo que eu não faço live, beleza? E também veio o Mané, que o Rodrigão, né, que é um brother meu, me falou que tá muito meta, rapaziada, que é o Sadio Mané. Tá insana a carta dele, galera, tá insana a carta dele. Veio com cinco de fintas, mano. Então, prepara o coração e vamos para o Pack Open aí na WTFFC, né, na nossa conta de Ultimate Team, beleza? Vamos nessa, galera. Bora começar o Pack Open, acabei que eu não fiz ali os grandes confrontos, tá? Por que eu não tenho player suficiente? Eu acho que eu vou abrir os packs aqui e aí a gente vai fazer os grandes confrontos para ter mais pack, né? Olha aí, começando, rapaziada. Por enquanto nada. Vou fazer a abertura do Pack Open, vou fazer os grandes confrontos com os jogadores que vierem, porque são packs bem interessantes e eu não posso perder, galera. Se não me engano, tem até pack de 50k e vamos para cima aí do Pack Open, caras. Começando muito mal. Packzinho fraco, né? Mais um pacote de ouro. Bora lá. Bora lá. Bora lá, EA Sports. Galera, se não for um walkout, né, eu não... Eu já nem fico, né, caras? Nem fico, porque a WTFFC merece um tots, né, galera? Fizemos 15 vitórias da WL, 15 vitórias da Wikileaks com um time horroroso. A gente merece esse carinho da EA Sports. A gente merece esse carinho da EA Sports, galera. Por enquanto nem forragem, galera. Nem um 83 ainda, rapaziada. A EA por enquanto está pegando pesado com a gente, mano. Por enquanto a EA Sports está olhando para a nossa cara e rindo, rapaziada. Pacote ou o prêmio Jumo. Vamos lá. Vamos lá, EA. Vamos lá, EA. Vamos lá. Caraca, velho. Mas nem forragem, rapaziada. Está tenso, hein? Odegaard. Por enquanto nada, caras. Por enquanto nada, velho. Por enquanto nada, velho. Pacote ouro de dois jogadores raros. Vamos ver, vamos ver. Bora, bora, bora. Nossa senhora, nossa senhora. Nossa senhora, EA Sports. Mas nem forragem, rapaziada. A WTFFC está complicado, né? Conta pobre fica cada vez mais pobre, rapaziada. Isso que é verdade, né? Pacote consumível já. Vou abrir aqui, é só consumível, né? Ah, mil moedinhas. Aí está bom. Gostei, gostei. Ó, jogador 75, 80 a mais, ó. 75, 80, galera. Ok, ainda vem um zaniolo ouro raro aqui, né? Nice, 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 nice. Seguimos, seguimos. Vamos lá para a próxima, né? Pacote três atacantes. Aqui tem um mais, galera. Quem sabe não vem o som aqui também. Quem sabe não vem o som aqui, EA Sports. Primeira forragem do vídeo atacante Kramarik, rapaziada. Eita, galera. Eita, galera. Por enquanto, nada, mano. Por enquanto, a EA está olhando para a gente e debochando, caras. Pacote três mil, campistas não tem um mais. Vamos lá. Vamos nessa. Vamos nessa. Nada, 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 nada. Bora lá, bora lá. Bora lá. Ai, 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 galera. Ai, 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 cara. Pacote dois, 80 a mais. Vamos nessa, cara. Estou começando a ficar nervoso, rapaz. Estou começando a ficar com medo já, caras. Aê! Brasil, goleiro, Alisson da Massa! Tiramos o Tots para o WTF FC! Tots PL, Alisson da Massa, torcedor! Vamos pra cima! Pra cima! Receba! Receba! Galera, reparem esse goleiro, 91 de velocidade, Alisson, rapaziada. 91 de velocidade, veio na garantia aí, 80 a mais. Goleiraço, linka com o Marquinho, linka com o Marquinho, não sei como é que nós linkaríamos, né? O Alisson no nosso elenco. Gostei, galera, gostei, gostei, gostei. Deixa eu pegar esse padrão de personalização aqui, né? Vamos lá. Poderia vir um cara melhor, né, rapaz? Poderia vir... Pô, eu tô reclamando, vamos reclamar, né? Poderia vir um Tots aí da melhoria, podia vir... Pô, do Líbera, podia até ser um Arnold, até um Arnold, mas é goleiro, é goleiro, 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 goleiro. Vamos nessa, bora lá, bora lá. Pacote ouro prêmio jogo, bora. Vamos nessa, seguimos, seguimos. Vamos ver. Nada, ouro raro. Mexicano é o Vela, não, não é o Vela não, galera. É alguém que linka com o Vela, por mais incrível que pareça, é o Jimenez. O único jogador do FIFA que consegue linkar com o Vela aqui. O pessoal do chat aqui sempre debocha do Vela, galera. Vamos ver, ó. Ó, ok, ok, ouro prêmio jogo, rapaziada. Bora lá. Bora lá que vai ser demais. Ó, informe, boa. Bom pra gente fazer DMEs, rapaziada. Torino é o Belote, galera. Muito bom pra gente fazer uns DMezinhos, rapaziada. Muito bom mesmo, caras. Muito, muito, muito bom mesmo. Já guarda aqui os itens. Show de bola. Stratos. Stratos. Olha eu olhando aqui que eu tô abrindo o Pix. Eu tava abrindo o aplicativo do banco aqui, rapaziada. Pra se alguém mandar o Pix, né? Olha, Stratos. Ai, ai, ai. Tiramos o Stratos, rapaziada. Bora lá. Vamos nessa, cara. Bora lá. Vamos no forragem. Essa foi boa, galera. MC Gundogan. Gundogan. Gundogan da massa. E vamos lá, vamos lá. Bom demais, bom demais, bom demais. Ok, quick sell. Seguimos. Vai vir o pai, pai. Ai, se vem o papai. E aí, 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 Dilson Gomes, beleza? Ai, se vem o papai, rapaziada. Pacote Aeroprime, pequenos jogadores. Bora. Follow the game. Follow the game, esports. Brazuca, brazuca, braguça, braguça. O pessoal tá falando muito mal do Alisson aqui, né, no chat, hein? Frangaço. Olha aí, mano. O pessoal tá falando mal do Alisson, cara. Pô, tão falando mal do nosso único totzinho, rapaziada. Até eu falei mal. Tão falando mal do nosso único totzinho, rapaziada. Vamos ver. Pacote Ouro Raro. Bora lá. Mais uma. Mais uma, mais uma, mais uma. Puxa vida, galera. Tá meio tenso, hein? Tá meio tenso. Ó, beleza. Pelo menos veio o informe, né? Não veio o forragem, mas veio o informe, né? Ainda veio o Gerson ali. O Flamenguista fica louco pro Gerson. Bora, bora, bora. Pacote. Um pacote Ouro Raro. Mais um, mais um. Vamos ver. Vamos ver. Capricha pro pai, E-Sports. Forragemzinha. Mexi... Ah, é Jimenez de novo, né? Ó o Jimenez aí, galera. Triste demais, caras. Bem, o Jimenez é pitido. Pelo menos é negociável, né? É negociável esse Jimenez aqui. Eu acho que vai ser de boa pra gente fazer os desafios totes ali, né? Bora. Ok, pacote Ouro Raro. Mais um, mais um. Mais um, mais um. One more, one more, one more. Nada, meu Deus do céu, meu Deus do céu, meu Deus do céu, E-Sports. Minha nossa cenoura, E-Sports. Tem uma sombra, pelo menos uma sombra ali que é difícil de comprar, né, caras? Ai, 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 ei. Selou, galera. Ouro Raro. Tá, sobrou os pack bom agora, galera. Ouro Raro. Agora, depois desse Ouro Raro só tem pack bom, né, caras? Vamos ver, vamos ver. Forragem de novo, mano. É, o totes da PL veio, né? Ó, mais um informe, mais uma sombra. Beleza, os pack estão vindo ruim, mas estão vindo bom algumas coisas, né? Ok, galera, agora é pacote Jumbo de jogadores raros. Pacote Jumbo. Bora, Sonaldo, eu tô visualizando o som. Eu tô visualizando. Eu tô visualizando, é ele. Não é ele, rapaziada. É repetido o sangaré, mas é negociável, eu acho. Eu acho que tiramos mais um totes, mas é um totes negociável. Eu acho que dá pra vender o sangaré, rapaziada. Não deve valer muito, mas é coins, né? Tá lá, mais um totes, rapaziada. Mas não é da PL, né? Não é da PL. É um totes... Oh, 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 meu Deus! Vamos! Esturemos! Esturemos! Tá lá, rapaziada! Esturemos todo mundo junto, galera! Rodri! Não sei dessa carta do Rodri aqui, galera. Interessante, mano. Já vamos ver agora. Sangaré. Deixa eu ver essa carta do Rodri, rapaziada. Nem tinha visto a carta dele. 4 de perna 1 e 3 de fintas, 82 de ritmo, 91 de defesa, 91 de físico, 90 de passe, 39 de condução. Alta pra defesa. Alta pra defesa. Interessante. Premier League, né? Premier League. Né? Então. Então, então. Não sei, hein, galera. Talvez a gente venda, né? Vamos ver, vamos ver. Deixa eu ver quanto é que ele tá no mercado, mano. Não é tão caro não, rapaziada. É, 36k, né? Baratinho, né? Baratinho esse Rodri, rapaziada. Baratinho. Vamos ver o Sangaré quanto é que tá? O Sangaré deve tá uns 50, 60. Ele é bom. Não? É, 40k. 40k, rapaziada. Beleza. Dois todes. Aí talvez a gente vá até vender os dois, cara. Né? Vamos ver. Vamos ver, vamos ver. Vamos ver, galera. Talvez a gente venda os dois. Eu não sei qual caminho que nós vamos tomar aqui, não, rapaziada. Por isso que eu falo, mano. Vem pras lives todo dia aqui no YouTube, tá? Menos quarta-feira, cara. Pra você participar dessas decisões. Pacote Ultimate. Bora lá. Vamos nessa. Pacote Ultimate. Vamos seguindo. Vem com o papai. É outro walkout, mas não walkout nem... Um walkout que nem é bom, né? É o Lohriso 87. Lohriso 87, né? Vamos ver aqui. Veio o Thiago Silva. Beleza, rapaziada. Veio o Thiago Silva e veio o Ribery. Ribery é um homem bonito, né? É um homem bonito esse Ribery, rapaziada. Então agora, galera, sobrou aqui o nosso pack do Sueps, né? E agora a gente vai ali fazer rapidinho, galera, os grandes confrontos pra pegar mais packsudo pra tentar mais a sorte, beleza? Fechamos aqui o desafio Tots Comunidade 5. Fechamos grandes confrontos. Fechamos grandes confrontos da UEFA. E agora vamos lá abrir os nossos packs. O nosso pack do Sueps e mais esses outros packs que eu consegui, caras. Pra tentar tirar um Sonaldo. Pra tentar tirar um Cristiano. Será que é sorte? Vai sorrir pra gente, caras. Pacote ouro de jogadores. Bora começar a brincadeira. Vamos lá, vamos lá. Bórezinha. Ouro não raro, né? Nem... Acho que talvez seja ouro raro, não vi. Não foi nem forragem. Começando daquele jeito, galera. A conta não tá muito boa, não. Só veio ali um Alisson. Veio uns informezinhos ali. Meio quebrado ali no meio, né, galera? Por enquanto não tá muito bom. Olha aí, forragem. Forragem mexicano. Jiménez. Jiménez. Jiménez tá vindo bastante aí, rapaziada. Bastante, Jiménez, hein? Mais um Jiménez, cara. Bora lá. Pô, pior que eu fiz todos aqueles DMs e não usei o Jiménez, né, galera? Brincadeira ou não é, rapaziada? Brincadeira ou não é, né? Uma brincadeira de mau gosto. Pacote ouro pequeno, prime de jogadores. Vamos lá pra mais um. Forragem zuda. Ok, zagueiro. Deve ser o Matip, né? Do Liverpool. Ele mesmo, beleza. Vamos lá, vamos lá. Seguimos, papai. Seguimos. Pacote ouro pequeno jogadores raros, mano. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, Iezinha. Vamos lá, Iezinha. Nada, mano. Pelo amor de Deus, cara. Pelo amor de Deus, cara. Informe zudo, velho. Informe zudo, rapaziada. Meu Deus do céu, mano. Pacote jogadores raros. Bora lá, Iezinha. Esse pack é bom, rapaziada. Esse foi o pack que eu queria pegar. Nossa, mano. Tadit, rapaziada. Tadinho de mim, né? Tadinho de mim, né, rapaziada? Ah, vem pelo menos o informe. De informe nós estamos cheios agora, rapaziada. Agora encheu o informe do time, né? Agora tem informe a dar com pau, rapaziada. Pela madrugada, caras. Nada, mano. Tem informe a dar com pau, rapaziada. Sensacional, caras. Inacreditável, mano. Vamos guardar, beleza. Tem informe a dar com pau agora no nosso time, caras. Bora. Pacote lá, jogadores raros. Vamos ver, vamos ver. Bora. Bora, bora. Vamos ver se valeu a pena esses DMI's. Por enquanto não valeu essa pena esses DMI's, mano. Volante brasileiro, Fernandinho, rapaziada. Fernandinho, mano. Meu Deus do céu. Ai, mais um informe, cara. Que isso, caras? Caraca, a EA tá enchendo a gente de informe, rapaziada. É, vamos ver a garantia PL aí, né? Pelo menos, na verdade, vai ver a garantia PL aí. A EA Sports encheu a gente de informe, né, galera? Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver. É, galera. Pelo visto aí, deu ruim demais os packs, mano. Achei que ia dar uma boa ali juntar esses pacotes dos Grandes Confrontos. Mas, né, nem todo dia a gente acerta, né, rapaziada. Último pack ali antes de abrir o dos swaps. Quem sabe no último, né? No último. Nada. Nossos packs dos Grandes Confrontos foram péssimos aqui na nossa conta, galera. Péssimos, 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 péssimos. É difícil eu tirar alguma coisa boa nos Grandes Confrontos também, tá ligado? Vamos lá, galera. Pacote 20 jogadores, 84 mais, galera. 20 jogadores, 84 mais, rapaziada. Chegou o pacote dos pacotes, galera. O pack dos packs, mano. Esse é o pack que eu tava esperando, galera. 25 jogadores e 84 mais, mano. Tamo nessa. 25 jogadores, 84 mais, galera. Bora lá. Tá lá, fechado, caras. Fechou, mano. Bora, 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 bora. É isso, então. Vamos nessa. É agora, galera. Tá aberto o pack, chat. Tá aberto o pack, tá aberto. Vamos em eSports. Vamos em eSports. Não me decepcione, Eizinha. Não me decepcione, Donniei. Vamos lá, vamos lá. Bora, bora, bora. Calma aí, galera. Calma aí que tem AD, mano. Deu AD lá na roxinha, rapaziada. Pera aí. Pera aí que deu AD na roxinha, cara. Vem na hora. Parece que o AD escolhe as melhores horas pra aparecer, né, rapaziada. Pelo amor dos meus filhos, galera. Parece que o nosso ADzinho, ele escolhe os melhores momentos, né, os momentos específicos pra aparecer na live, né. Caraca, velho. Pera aí, gente. Calma, calma. Não, não é que há... 30 segundos. Bora, 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 artilheiro. Ai, 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 ai. Ai, 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 roxinha. Ai, 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 roxinha. 20 segundos, rapaziada. Bora, 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 artilheiro. Bora, bora, bora. Futebol o ano inteiro Meu divino, cara Cadê de um minuto É, então Eu até perguntei uma vez, rapaziada Porque a gente tem que Obrigatoriamente colocar anúncio aqui na roxinha Tá ligado, gente? Tem que ter pelo menos três minutos de anúncio Três minutos Eu coloquei três vezes de um Tá ligado? Acho que foi três vezes de um Eu até perguntei pro pessoal se preferiam Seis vezes de trinta, né? O que vocês acham melhor, rapaziada? Seis vezes de trinta Ou três vezes de um minuto? Acho que três vezes de um minuto mata mais, né? Três vezes de um minuto mata mais, né? Bora lá Fechou então, galera Vamos nessa, fechou os anúncios aqui Eu acho que três de um minuto é melhor mesmo Bora, 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 bora Let's go, rapaziada Let's go, let's go Seguimos, 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 seguimos Ah, pack aberto, galera Pack 84 mais 25 vezes, galera Já estamos só com 84 aqui, né? Não quero nem falar nada, né, rapaziada? Olha isso, cara 4, 84 Vamos ver se sobe Beleza Albomayang de novo, né? Como eu tiro a Albomayang nessa conta, velho? Albomayang Rashford Boa carta do Rashford Sempre bugadinho Jorginho 85 Meu Deus, galera Acho que deu ruim, hein? Carvajal 85 Minha nossa cenoura, rapaziada Schmeichel 85 Meu Deus, rapaziada Meu Deus Zezinha Pegou pesado Parei Rão da massa 86 Vamos ver se sobe Sante 87 Vamos ver, vamos ver, vamos ver, vamos ver Não é nem torna É um informe, galera Meu Deus do céu, rapaziada Bonute 87, galera Esse foi o pack dos swaps Da WTFFC, galera Tá de brincadeira comigo, hein? Mano Meu Deus do céu, galera Foi muito ruim, velho Nossa senhora, cara Nossa senhora, mano Meu Deus do céu, rapaziada Tá, veio dois informes Mas como a EA gostou de mandar informe, né? Vem um Lois Ah, veio um Lois Tony Cross Repetido Lois repetido Não, é Repetido Belote Inegociável Rapaz, vamos ter que fazer algum DME, hein, galera? Dele Alli vai chegar? Ah, então é isso aí, rapaziada Você que assistiu o vídeo até aqui Não demos muita sorte aqui no final Mas muito obrigado Pelo menos tiramos aí um totezinho da PL Pelo menos pra ficar feliz, tá ligado? Tamo junto, galera Obrigado pelo carinho aí Quem sabe a gente não lance um Icon Moments aí Quem sabe um Icon Moments Então é isso, galera Valeu aí A todos pelo vídeo Deixa o like Beijão Valeu Tchau Tchau Tchau